Ismael, quem é esse aqui? Aqui ó, quem é esse aqui? É quem? É quem? É quem? É quem? Titia? É titia isso aí? Então dá um beijinho na titia, dá um beijinho, agora a mamãe vai pegar outro. Quem é esse aqui? Esse aqui é quem? É quem isso aqui neném? Esse aqui é quem? Esse aqui, esse aqui é quem? Titia também? E esse aí é quem? Esse é quem? Hã? Dá um beijinho neném, então, dá um beijinho. Dá um beijinho neném. O neném tá de famego hoje. Quem é esse daqui, Ismael? É quem? É quem esse aqui? Hã? Dá a mamãe, então. É o que, menino? Eu vou pegar você, Ismael. Aqui. E esse aqui é quem? É quem? É titia isso aqui também? Ei, gente, bichinho de estimação do Ismael. É quem é esse aqui? É titia também? É papai? É quem é esse daqui? Titia? Titia ou papai? Papai? Papai e titia isso aqui é? Minha nossa. Joga um beijinho pra ele. Ai, que lindo, mãe.